os dois top sites para tu ganhar dinheiro de verdade assistindo vídeos dinheiro de renda extra você recebe tudo pelo PayPal só precisa aplicar exatamente o processo que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje mas antes de nós irmos para o próximo passo eu peço que você confira se você já está participando da promoção de r$ 100 a cada mil likes em qualquer vídeo do canal bateu mil likes eu tô entregando r$ 100 tu só precisa assistir esse vídeo até o final te recomendo você acelerar ele para 2x para você assistir mais rápido e assistir o vídeo por completo comenta aqui embaixo como ganhar dinheiro assistindo vídeos comenta junto a tua chave pics porque se você for um dos ganhadores eu faço fixe diretamente para você quem vai ganhar é quem mais compartilhar assistir o vídeo até o final e quem mais comentar beleza os cinco que mais comentarem nesse vídeo será o ganhador do prêmio r$ 100 a cada mil likes fechou eu vou fazer esse pagamento diretamente no teu pics então não esqueça de comentar aqui embaixo junto a tua chave pics agora presta muita atenção antes de nós irmos para o próximo passo confere se tu já tá escrito aqui no canal deixa o like para mim vamos embarcar juntos nessa eu vou te mostrar agora os dois top sites para ganhar dinheiro de fato com vídeos na internet usando simplesmente o teu celular e aí se você tiver a mentalidade empreendedora e pegar a ideia do que eu entrego aqui no canal eu entrego vários vídeos de aplicativos de sites que tu pode ganhar renda extra assistindo vídeos fazendo tarefas clicando em anúncios e assim por diante e aí juntando todas essas renda extras no final do mês vai te dar uma uma renda até significativa e vale lembrar que nesse vídeo galera qualquer vídeo do canal eu tô entregando r$ 100 a cada mil likes tá bom tá valendo para esse vídeo também para os outros vídeos do canal a meta para ganhar os r$ 100 é você assistir esse vídeo até o final você vai fazer o seguinte coloca ele em 2x esse aqui acelera o vídeo para você assistir mais rápido assiste até o final se inscreve no canal ativa o Sininho deixa o teu like e comenta como ganhar dinheiro na internet e junto você comenta tua chave pics porque se tu for um dos ganhadores eu já faço diretamente o pics para você beleza e aí faz o seguinte comenta muito porque quem vai ganhar são cinco os que mais comentarem nesse vídeo tá ou em qualquer outro vídeo do canal bateu mil likes eu entrego ali r$ 100 para galera de forma ilimitada a cada mil likes eu entrego r$ 100 independente de qual vídeo seja aqui no canal então agora vem para a tela do meu PC que eu vou te mostrar como pega o link quais são as duas ferramentas os dois sites para tu ganhar dinheiro com vídeo pelo de tudo qualquer vídeo do canal se você achar muito longo você faz o seguinte eu vai nessa engrenagem aqui ó e aí você vai em velocidade tá e aí você coloca aqui em 2x você assistir o vídeo menos tempo que você assistir o vídeo por completo entendeu primeira coisa nesse vídeo que você tá me assistindo vai aqui e deixa o like para mim vai vai nesse botão vermelho se tiver vermelho clique em cima dele para ficar assim vai no Sininho aqui clique em todas as notificações pronto assim você não perde mais nenhum conteúdo em vídeo e nem mesmo as lives que eu entregue o semanais ao vivo para você para tu pegar o link de cadastro você vai aqui na descrição você vai mais para abrir a descrição e clica no segundo link automaticamente você é direcionado aqui para uma página do meu blog você rola ela para cima vai lá no rodapé da página tá galera para tu pegar os links dos sites e também de todos os bônus que eu te entrego aqui no canal então aqui vai tal clique e acesse o site mostrado no vídeo aí você vai clicar no cada botão é um site inclusive os bônus que eu entrego para você vai dar tudo a detalhe fica até o final desse vídeo que durante esse vídeo eu vou te entregar mais cinco bônus para tu realmente fazer a tua liberdade financeira e esses cinco bônus que eu vou te entregar esse você não precisa pagar nada então agora eu vou te mostrar o aplicativo melhor a plataforma por dentro galera a primeira plataforma ela é a books inside já essa essa plataforma você pode ganhar dinheiro de onde você estiver assistindo vídeos você pode ver aqui embaixo aquela paga através do PayPal tem outras formas de pagamento mas detalhe se você não tem conta PayPal não precisa se preocupar eu vou deixar aqui na descrição para você um vídeo aonde eu mostro passo a passo clique a clique como que tu faz para poder receber pelo PayPal ou seja criar tua conta sem pagar nada tá mas na dúvida você pode vir aqui no meu canal e digitar assim ó aqui na busca Vinícius aí você coloca você coloca assim o PayPal aí você vai encontrar o meu vídeo Vinícius Vieira PayPal aí você vai encontrar esse vídeo aqui ó esse vídeo aqui onde eu mostro como criar uma conta PayPal tá vendo aqui ó do zero sem enrolação voltando aqui galera na books inside eu vou te mostrar provas de pagamento aonde a plataforma já pagou a galera que tá executando missão aqui dentro assistindo vídeos por exemplo se você observar aqui galera tem galera de todos os lugares do mundo em galera de todos os outros lugares inclusive no Brasil tá vendo aqui ó do Brasil galera olha que o Brasil recebeu 1.569.67 dólares é claro que esse cara que ele fez algo além do normal né vamos ver quanto que ele ganhou hoje representando é convertendo para o dólar atual ele deu 1.569 67 1.569 67 então nada mais nada menos que esse cara já ganhou mais de oito mil reais na books inside tá galera mas o agente de todo lugar do mundo que tem você imaginar isso aqui são provas de pagamento e a maioria recebeu através do PayPal tá vendo é a primeira ferramenta que eu tô te entregando aqui galera eu voltei aqui rapidão só para mim te dar um recado importante cara você não pode ficar de fora você tá vendo esses resultados de pics que eu acabei de receber aqui ó 999 tá vendo aí ó 61 78 tá vendo ali ó e mais 487.50 você sabe o que é mais interessante de tudo isso aqui dessas notificações de pics que não é apenas eu que ganho dinheiro assim cara nós somos um grupo de colegas que está espalhado pelo mundo inteiro aonde nós ganhamos através do celular simples configuração que fazemos e aí nós ganhamos dinheiro de forma automática de forma totalmente honesta beleza se você quiser saber o que que nós estamos fazendo para poder ganhar dinheiro dessa forma eu deixei um link aqui embaixo no primeiro link da descrição beleza tem clica lá vai aparecer para você um vídeo recomendo fortemente que tu assista esse vídeo porque esse vídeo não vai ficar por muito tempo no ar eu não sei nem se nesse momento que você tá assistindo o vídeo tem vaga disponível clica lá se tiver o site abrir e tiver o vídeo lá você assistir e aí o Samuel vai te explicar passo a passo o que tu precisa fazer para participar do grupo de amigos que ganha dinheiro 100% usando só o celular dessa forma aqui ó o mais legal que não é apenas eu que ganho dinheiro assim é um grupo de amigos que ganha dinheiro dessa forma todos os dias usando somente o celular primeiro link da descrição primeiro comentário fixado agora volta para o vídeo galera a segunda ferramenta que também está pagando pelo PayPal para você fazer várias missões e essa que vai mais além do que assistir vídeos você pode escolher as opções que você quer para ganhar dinheiro por exemplo aqui ó a plataforma tem mais de 937 mil membros ela foi fundada em 2007 só para ter uma ideia tá vendo aqui ó E aí você você pode ganhar dinheiro online de várias formas a plataforma já pagou mais de 20 mil pagamentos através dessa plataforma galera E aí dá para você ganhar dinheiro de várias formas que eu vou te mostrar aqui por exemplo ganhar dinheiro indicando amigos e eu vou te dar uma ferramenta para você poder ganhar enquanto você não precisa aparecer não precisa gravar vídeo não precisa ter vergonha de nada porque tu faz uma simples configuração e aí tu convida pessoas para se cadastrar inclusive se você tiver com o teu link de indicação aí você pode comentar nesse vídeo com teu código de convite com teu link de convite que eu vou autorizar esse vídeo aparecer nos comentários você pode ganhar dinheiro nessa plataforma também vendo anúncios tá vendo aqui ó você pode ganhar também vendo vídeos você vai ser pago através do PayPal pode receber através de criptomoedas E aí você vai poder promover também o teu negócio só que suponhamos que você tenha canal no YouTube suponhamos que você tem redes sociais e queira manter um engajamento lá dentro você pode usar o teu saldo aqui dentro dessa plataforma sem precisar desembolsar para poder promover o teu negócio entendeu você vai ser pago também fazendo pesquisas e assim por diante relaxa eu vou te mostrar um negócio agora que é um bônus que eu vou te entregar se você está vendo aqui eu vou clicar em cima de um anúncio aqui que o robô fez acabou de fazer eu vou te mostrar como que eu divulgo o meu negócio online 100% gratuito sem gastar nada eu vou te mostrar agora essa ferramenta galera esse robô do Face eu vou te entregar gratuito tá vai tá o link aqui na descrição para você e no comentário fixado também eu cliquei ali em cima de um grupo que ele publicou um vídeo do meu canal inclusive foi a live que eu fiz recentemente olha aqui ó esse grupo é um grupo de compra e venda ele tem 41 mil membros você tem ideia de quantas pessoas eu consigo impactar de forma gratuita usando esse robô galera eu posto em média de forma automática sem precisar ficar na frente do computador em média de 300 200 a 300 grupos por dia e olha a quantidade de pessoas que tem em cada grupo tem grupo com 40 mil tem grupo com 3 com 5 com 10 com 20 com 200 mil pessoas então ó não tem botão mágico se você quer realmente ganhar dinheiro você precisa arregaçar as mangas e fazer acontecer você não vai ver eu trazer um site aqui dizendo que tu vai apertar um botão mágico e o dinheiro vai começar a cair na sua conta pelo amor de Deus galera e o nome desse segundo site para tu ganhar dinheiro com várias opções ali que eu te mostrei agora a pouco o nome dele é YouTube tá bom é como se fosse assistir vídeos no YouTube então basicamente a plataforma é contratada por grandes marcas as plataformas as empresas colocam os seus produtos aqui para ser anunciado ou seja as empresas pagam para essa plataforma essa plataforma usa nosso que somos usuários para poder assistir cumprir as missões dentro dela e automaticamente ela pega a partilha desse desse dinheiro que ela recebe para promover as grandes empresas e reparte conosco que somos usuários tá bom galera agora eu vou te entregar cinco super bônus se você chegou até aqui cara e não se inscreveu no canal ainda cara não perca tempo se inscreve ativa o Sininho deixe seu like e participa da promoção dos r$ 100 a cada mil likes eu já te falei quais são as missões e comentar assistir muito e assistir esse vídeo até o final primeiro bônus que eu vou te entregar esse aqui galera essa Live que eu gravei recentemente eu mostrei como que você ganha dinheiro com vídeos sem comprar nenhum custo sem investir nada literalmente tá você vai eu vou deixar para mim para você essa segunda Live aqui ó aonde eu mostrei como que você ganha 270 dólares por dia simplesmente com vídeo sem comprar nenhum curso mas no detalhe você precisa assistir para você entender como que você pode chegar aos 270 dólares sem comprar curso tá bom é simples simples fácil mas não tem nenhum botão mágico também você vai precisar arregaçar as mangas vou deixar para você o link dessas lives numa playlist completa e além dessas duas lives eu vou te entregar mais cinco bônus vai tá tudo no único link aqui na descrição beleza vai tá ali 5 bônus exclusivos você clica você é direcionado para uma playlist aonde você vai ter todos eles ali passo a passo basta você colocar acelera o vídeo de todas elas porque são lives são lives longas você acelera o vídeo e você não pula etapas e aí você vai conseguir aplicar o método consequentemente tem resultados beleza eu recomendo fortemente que você aplique o método que eu ensino aqui até dá certo porque se deu para mim certo para mim se deu certo para milhares de pessoas é impossível você não tem resultado eu espero que eu tenha te ajudado resultado de alguma forma e a única coisa que eu te peço em troca é que você pega esse vídeo e compartilhe com aquele amigo amigo ou parente ou amigo que realmente precisa ganhar uma renda aí fechou um forte abraço eu te encontro no próximo vídeo